E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Beleza? Bom galera, eu acho que eu descobri o problema aqui do logão Vocês lembram que ontem eu postei um vídeo falando do bico injetor e tal, que eu desconfiava dele Que eu fiz teste nele de resistência, de se estava travado, aberto ou fechado, o bico está totalmente ok Aí né galera, fuçando aqui eu desconfiei também do sensor MAP, né? É batata galera, é checkmate, entendeu? O que acontece? Estou fazendo aqui um teste que eu vi no YouTube, tá pessoal? Aqui a seringa vai fazer o papel do pistão, né? Quando o pistão desce, tá galera? Lá no motor ele gera um vácuo, né? Aí para admitir ar, combustível e tal Então a seringa vai fazer o papel do pistão Com a chave virada, tá galera? E também a agulha aqui, não sei se vocês conseguem ver No fio do meio, tá pessoal? Para quem tem esses carros no fio do meio, é o fio de sinal Com a chave lá do painel virada, tá galera? Acionada Tem que dar essa voltagem aqui, que é a voltagem, tá? Que a central manda para o sensor, né galera? Para o sensor passar a funcionar, né? Aí, né? O retorno, né? Que a central está mandando, né pessoal? Para cá Então, reparem que quando eu puxar aqui a seringa, galera, não vai variar nada Sendo que aqui tem que mudar, tá galera, né? Então, ó, como é que vocês vão fazer, ó? O fio preto está no negativo da bateria, ó Está aqui, ó, ó Olha ele aqui, ó, tá, ó Fio preto então do multímetro Escala de 20 volts, tá galera? E o fio vermelho tem que estar plugado no sensor, ó Eu não quis cortar o fio e tal Então eu peguei, espetei uma agulha, né? Aí, tá aqui, né? Então, com a chave virada, tá galera? Reparem que quando eu fazer aqui o papel do pistão, ó Não vai mudar em nada, galera Eu vou baixar aqui a seringa, ó, ó Ó, olha o tanto que eu baixei E não variou nada Sendo que aqui tinha que variar, tá pessoal? Aí uma voltagem indicando para a central, né? A quantidade de ar que está entrando no motor, né pessoal? Através desse vácuo, né? Então, e também para cima não faz nada, ó Aí, ó, a água Nem para cima nem para baixo O sensor está travado, né pessoal? É, vamos lá de novo, ó Vou puxar aqui fazendo o papel do pistão no motor, ó Não mudou nada, galera, ó Era para variar esse sinal aqui, né? Então, o sensor está travado, tá pessoal? Consegui descobrir o problema do logão Agora eu vou ter que comprar um sensor aí E ver o que acontece, né galera? Também, pessoal Vou mostrar aqui para vocês uma coisa Olha isso daqui, galera Auto Latina, ó Original Ó, o AL aí, vocês estão vendo, ó Sensor 26 anos no meu carro, pessoal Né? 26 anos no meu carro Quer ver? Eu vou tirar aqui para vocês verem, ó Original Ford, galera, ó Só um minutinho, tá? Vai ficar um pouco sem foco aí Mas beleza, ó Quer ver, ó Tirar aqui o O esquema aqui Vocês vão ver que é original Ford, galera O sensor ainda, entendeu? É Então, esse é o teste que vocês vão fazer, tá pessoal? Está aqui o sensor na minha mão, ó Vamos lá, então Ó Esse é o sensor MAP do logão, tá pessoal? O código dele é esse aqui, ó Né? É 7DF, né? 9 Traço 9 É F 4 7 9 Traço A 2A Né? Ó Original Ford, então, hein, galera Né? 26 anos no carro, né? Uma hora ele vai dar pepino mesmo, né, galera Vai abrir o bico aí Né? De ter feito Então, eu vou Comprar outro sensor, né? Vocês viram que para fazer o teste, ó Reparem que quando eu tirei, ó O O Coisa do sensor, né, galera? Vocês viram que mudou aí, né? Quando eu tirei a Agulha aqui, ó, né? Ó Vou conectar lá A central tá Tá mandando de novo, ó Né? Quer ver? Vou conectar aqui Vocês vão ver que vai Pra 2.5 Que tava aqui, né, ó Peraí Só um minutinho, galera Só um minutinho, hein? Porque aqui, ó Vive a coisa, o bagulho Né? Conectar aqui de novo o plugin Vamos conectar aqui agora A agulha Do jeito que tava aqui Perdi a agulha, mas Acho que dá pra fazer aqui Bom, aí, galera, ó Cadê? Vem cá Aqui, ó Aí, ó Conectei aqui o chicote No sensor de novo, ó Conectei o fio também Lá no fio de sinal do meio, ó Se eu tirar o fio vermelho Do fio do meio Que é o de sinal, ó Aí zera, entendeu? Multímetro Então descobriu o problema, tá, galera? Apliquei aqui o vácuo Vocês viram que não mudou em nada, tá? Tem que variar uma voltagem aí Que é o sinal que o sensor envia Pra central, tá, galera? É quando o carro tá em funcionamento Então eu vou ter que comprar outro sensor aí Mas também, ó Não tem nem o que falar, né, galera? 26 anos Você é louco, hein? Molecada aí com 26 anos Tão fazendo o que hoje em dia? É... Cheirando droga Formando nerguile, né? E nem sexo tão fazendo Porque tão se matando aí Com droga e com nerguile, né? Não generalizando Mas é a grande maioria, tá, galera? Beleza? Valeu Se gostou do vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu